Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje vou dar dicas para vocês de filmes de relações internacionais, para vocês curtirem aí enquanto ficam em casa se cuidando nessa quarentena. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Feias do canal que estão aparecendo aqui embaixo para vocês. Bom, nós pedimos para vocês mandarem sugestões de filmes de relações internacionais que vocês gostam, que os impactaram, coisas do tipo. E a gente recebeu uma lista gigante de filmes pelo Instagram, pelos nossos stories, então eu vou fazer esse primeiro vídeo, mas esse vai ser, acho que o primeiro de muitos, porque tem muito filme de relações internacionais, então é bom que eu vou passar uma lista gigante com vários filmes de vários tipos, para vocês passarem bem o tempo, conhecer esses filmes, inclusive ajuda a gente a conhecer mais dessas outras culturas, dar uma percepção diferente sobre guerra, tem alguns que falam mais de guerra, outros falam mais de questões mais culturais, mas no geral tem um apelo histórico bem interessante e pode ajudar inclusive a criar temas de TCC, a mostrar para a gente o que a gente gosta ou não gosta em relações internacionais, fica a dica aí para vocês. Eu estou com minha colinha aqui, porque eu vou olhando todos os filmes e vou falando para vocês. O primeiro deles, que eu vou indicar, são todas sugestões de pessoas que mandaram lá para a gente, que a gente achou legal, gostou, então a gente não postou cada uma delas para já não dar um spoiler, mas brigadíssimo para todo mundo que mandou para a gente sugestões de filmes, tá? Se a sua sugestão apareceu, inclusive comenta, ó, essa foi eu, essa foi eu, essa foi eu, tem alguns que vão ser repetidos, várias pessoas mandaram o mesmo filme, não tem problema, bom sinal, significa que esse filme realmente é adequado e é legal, então a gente tem que indicar. Então comenta aí quando foi você, para a gente já mostrar as pessoas que já estão todas loucas no cinema e nas a rir ao mesmo tempo. O primeiro filme é o 13 dias que abalaram o mundo, né, que é um filme muito legal, a gente gosta de usar em aula, inclusive, que retrata a questão da crise dos mísseis de Cuba, o processo decisório relacionado aos Estados Unidos e a União Soviética tendo que lidar com aquela grande crise, né, e aí, vai ter, de fato, uma terceira guerra nuclear, vai ter o uso de armas nucleares para resolver esse conflito, é um filme bastante indicado, muito legal, 13 dias que abalaram o mundo. Segundo filme é um filme que eu adoro, que eu gostava de passar quando eu dava análise de política externa, que é Argo. Argo é um filme que retrata também processo decisório, níveis burocráticos, né, da tomada de decisão em relação à invasão da embaixada americana em Teheran, lá no Irã, quando teve a Revolução Iraniana em 1979, com a derrubada do Chahis da Pallege. Ali, a gente teve uma crise muito grande entre Estados Unidos e Irã, porque a embaixada foi invadida e alguns dos funcionários foram mantidos presos, né, foram mantidos lá como reféns. E aí, a crise é um pouco essa. Alguns deles conseguem fugir e aí o filme retrata essa tentativa de levar eles de volta para os Estados Unidos. É um thriller, é muito legal, assim, dá uma coisa na gente que fica querendo ver se vai resolver, se vai conseguir, se não vai. Então, é um bom filme, Argo. O filme que apareceu bastante, e o pessoal do Hell Help Internacional já tinha falado desse filme e eu realmente corroboro a sugestão deles, né, dela, no caso, é Hotel Ruanda. Hotel Ruanda mostra o clima no auge ali da crise entre os Tutsis e o Tutsi, né, do genocídio que aconteceu em Ruanda, dessa guerra civil. E, justamente, vários refugiados tentando achar abrigo. E aí eles vão achar abrigo justamente nesse hotel, esse gerente desse hotel vai abrigar uma quantidade enorme de pessoas, só que durante uma crise em que eles são perseguidos, estão sendo mortos mesmo, né, a gente tá falando de genocídio. Então, o filme vai retratar esse processo, como é que a gente pode ver a guerra civil, como é que é a questão da ONU, a atuação dos capacetes azuis, que ela foi considerada desastrosa no começo, principalmente. É um filme muito conhecido, recomendo bastante. Agora, um clássico maravilhoso, que é o julgamento de Nuremberg. Esse filme retrata vários dos oficiais e suboficiais, pessoas ligadas ao governo nazista, sendo julgados no tribunal pós Segunda Guerra Mundial. E mostra, portanto, a questão, né, da banalização do mal que a Hannah Arendt fala, dessa ideia do totalitarismo, eles estão só seguindo ordens, eles acreditam naquilo. É um filme muito legal, vale muito a pena. Esse filme aqui eu gosto muito, só que ele é muito impactante, ele é muito triste também. É o Beasts of No Nation, né. O Beasts of No Nation, eu gosto muito, mas eu, assim, preparem lenços, tá, porque é uma choradeira só, porque além de pesado, ele é muito triste. Ele fala de uma criança separada da sua família na Guerra Civil, no continente africano, e ele tem que ir, ele vai ser justamente sequestrado para lutar junto aos mercenários, né, ele vai virar uma criança soldado. Mostra o processo de transformação dele, a distância dele com a família, e depois o que acontece, né, não posso dar muito spoiler aqui, mas mostra esse processo de tentar transformar crianças em soldados, e essa ideia de desumanizar essas pessoas. É muito triste, mas é muito necessário para a gente entender o que acontece lá. Um que eu não conheço, vou assistir, tá, eu li a sinopse aqui, gostei bastante, é do ano passado, 2019, é o relatório, parece que está na Amazon Prime. É interessante, parece que é baseado em fatos reais, que é um rapaz, um idealista, ele é encarregado por uma senadora americana para liderar uma investigação sobre o programa de detenção e interrogatório da CIA, depois do 11 de setembro. E aí ele vai buscando a verdade, vai tentando entender o que está acontecendo, quando ele percebe que algumas, a própria agência de inteligência destruiu evidências para tentar subverter algumas questões. É bem legal, né, em períodos de snowden, de vazamento de informações, parece um filme extremamente atual, então, tá aí, eu mesmo vou assistir mais um filme para eu ver agora aqui na nossa quarentena. Esse aqui é outro clássico, que é Babel, né. Babel é um filme que mostra como nós somos tão diferentes e tão iguais. Mas mostra como é que pessoas de nacionalidades diferentes, colocadas no mesmo contexto, numa mesma situação, vão reagir de formas tão fluidas, né. Mostra que, independente de nós sermos brasileiros, americanos, mexicanos, japoneses, nós todos somos humanos e temos emoções e sentimentos e queremos coisas muito parecidas. Mostra, portanto, como que na tragédia a gente pode se unir ou se odiar, mas que isso não está determinado previamente pela nossa nacionalidade. Eu recomendo muito Babel, que é um filme que eu gosto, gosto bastante, que mostra essa ideia de uma transnacionalidade das emoções, vamos dizer assim. É um filme, um drama, muito bonito, mas que mostra como é que a gente tem mais em comum do que diferenças. Esse aqui eu vi esses dias, o pessoal comentando no Twitter e no Instagram. Eu não vi ainda, confesso, é do estúdio Ghibli. Estou em dúvida se foi a Amazon Prime ou a Netflix que colocou tudo disponível do estúdio Ghibli no seu acervo. Mas é fácil de olhar isso aí. E o filme é justamente O Túmulo dos Vagalumes. Eu não assisti, eu gosto muito, o estúdio Ghibli é maravilhoso, né. E a ideia é de que são dois irmãos que foram colocados para sobreviver, né, têm que sobreviver nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial. Parece que é bem triste, é um grande drama, assim, que mostra a partir de uma animação, aquele contexto final da Segunda Guerra em que o Japão já estava próximo da derrota, né, e então já não tínhamos recursos, já havia a possibilidade de invasão americana. Parece bem interessante. Um que eu adoro, que é genial, que o livro, o HQ, na verdade, né, porque tem a versão em quadrinhos, é melhor ainda, é Persepolis. Persepolis mostra a vida de uma iraniana, adolescente, né, naquela fase ali para se tornar adulta, tendo que lidar com o fim do regime do Chárez Apaleve e o começo da teocracia, né, fundamentalista do Ayatollah Khomeini. E aí a gente vai ver justamente que a queda do Chárez Apaleve, e aqui não estou nem entrando no mérito se foi bom ou se foi ruim, tá, gerou algumas questões que, para ela principalmente, uma menina que tinha certos hábitos, gostava de rock, que se vestia de certa forma, contestava um pouco a realidade, era aquela adolescente típica, ela vai se ver em uma situação muito difícil, né, ela, inclusive, mulher, naquele contexto, a partir de uma visão mais fundamentalista, vai ter que ocupar um outro lugar na sociedade, e ela não aceita aquilo, né, inclusive ela vai mudar de país, dando um pequeno spoiler aqui, e aí essa relação com o Irã vai ficar muito interessante. Eu recomendo muito essa animação para vocês. E o último filme que eu vou indicar agora é A Ponte do Ryukwai, que é várias indicações também, parece que é um filme que ganhou vários Oscars, eu confesso que eu não assisti, é um clássico, eu estou vendo aqui agora, né, que é interessante que japoneses e americanos se tornaram prisioneiros dos japoneses na Segunda Guerra Mundial, e aí, para tentar elevar o moral das tropas, o que comanda ali as tropas britânicas, vai assumir uma função de ajudar na construção de uma ponte, que vai ser meio que, ó, não vamos ficar parados, a gente é prisioneiro, mas a gente está aqui, vamos tentar garantir que a gente permaneça junto, tenha uma missão comum. E aí vai ser a construção dessa ponte sobre o Ryukwai. Só que o americano não, não quer, e ele quer fugir, ele consegue fugir e consegue levar tropas para chegar lá, para tentar resolver toda a situação. Só que aí, chega lá, eles querem destruir a ponte que foi construída, e aí fica, parece que nesse impasse, né, porque a ponte seria usada pelos japoneses que invadiam a Índia. Então, parece que tem uma questão de... De tentar lidar com uma dualidade aí, em relação a essa ponte. Interessante, vou colocar na minha lista aqui também, e é isso. Pessoal, essas foram as primeiras sugestões de filmes para vocês, tá? Busquei várias aqui. Sintam-se à vontade para mandar mais sugestões para a gente, nós ainda temos uma lista de nomes que vocês sugeriram. Vou colocar isso numa segunda parte, vou fazer provavelmente filmes de Ryukwai parte 1, 2, 3, 4, sei lá. Tem muito filme legal, quero fazer mais depois séries de Ryukwai, documentários de Ryukwai, a gente já fez algumas coisas desse tipo, mas eu acho que ainda dá para fazer bastante, especialmente agora. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você indicou um desses filmes, deixa um comentário aí falando foi eu, gosto muito. Manda aí o que você acha desses filmes, manda sugestões também, usa a hashtag ADCC Responde para mandar questões para a gente, dúvidas que vocês têm sobre relações internacionais, sobre cursos, sobre qualquer coisa relacionada às Ryukwai, que nós em breve vamos fazer uma live respondendo essas questões. Tá bom? Valeu, pessoal. Não esquece de deixar sua curtida e seu comentário aqui nesse vídeo, além de se inscrever no canal. Ativa as notificações e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.